Olá pessoal, essa é a música Recanto do Passado, de Tunic Tinoco. É uma música de 1973. Eu voltei pra minha terra, que deixei há muitos anos Procurei felicidade, só encontrei desengano Meu sertão tava deserto, ninguém tava me esperando Vejo a campina deserta, tá perdendo meu passado Ouvei o carro de boi, a tempo já está parado Reconheci a ossada, do meu cavalo bragado A nossa veia morada, é somado no terreiro Por terá toda quebrada, que batia o dia inteiro Não tem mais cheiro de gato, já desmancharam o mangueiro Rancho diz, tenho quebrado, simboliza esquecimento O bujono e a moenda, tá jogada no relento Casarão tá destreado, revejo com sentimento Só paineira me esperou, contando a triste mudança As folhas todas secaram, os seus galhos nem balançam Brincava na sua sombra, no meu tempo de criança Só paineira me esperou, contando a triste mudança